Eu só trabalho com dinheiro alto Mano, não vem querer seguir meus passos É que eu faço parecer fácil Agora tô blindado, prateado Qualquer coisa Babe, agente da fuga de jazz Sai do ponto e só para na costa do mafo Ja deixei a nossa espera, um amacerad O vrais dólar, vários euros e vários pilatos Qualquer coisa Babe, agente da fuga de jazz Sai do ponto e só para na costa do mafo Ja deixei a nossa espera, um amacerad Osróis dólar, vários euros e vários pilatos